Você já imaginou pesar seis vezes a mais do que o seu próprio peso? Ou então girar 286 vezes seguidas no ar? Manobras impressionantes de um recordista mundial. Loucuras da atração mais radical da TV catarinense. A nossa viagem pela Copa Ícaro em ares europeus hoje começa com as altas tecnologias e termina com as feras das manobras acrobáticas. Em meio a tantos fabricantes e materiais de alta tecnologia, encontramos uma marca internacional com sotaque catarinense. Empresário que pensa longe. Uma fábrica de parapente que é a maior das Américas e tudo feito aqui. Bem pertinho, em Jaraguá do Sul. Uma fábrica catarinense presente no mundo inteiro. Ari, atualmente você está exportando para quantos países? Hoje nós temos clientes correntes em 70 países. Hoje estamos presentes em 70 países. Nós exploramos bastante, você pode ver nosso estante, sempre tem a marca Brasil. É muito forte isso. Santa Catarina também já é conhecido como um paraíso do voo para os europeus. Principalmente aquele um que quer um mix de produto. Ele quer praia, ele quer voo na montanha. Se produzimos um dos melhores equipamentos das Américas, também temos excelentes opções de voo. Sim, Santa Catarina está na rota do turismo de aventura. E na Copa Ícaro conhecemos quem adora as nossas paisagens. Gente que tenta falar a nossa língua. Conta pra gente, o que você lembra de Florianópolis e de Santa Catarina? Eu lembro de uma ilha muito grande, muito bonita. A praia e também a montanha onde você pode voar em parapenta. Eu conheço Florianópolis, eu gosto. É muito bom. É lindo. Se os gringos curtem vir voar em Santa Catarina durante o verão, há quem faça o caminho inverso. Olha só que figura que encontrei por lá. Pra quem não conhece, o Pedrão aqui, ele é médico lá em Floripa. Ele é médico da rede municipal. Uma figura querida, um cara muito legal que faz um trabalho comunitário lá na medicina, em Florianópolis. Voador apaixonado, voador antigo de asa. E agora veio fazer um curso de planador aqui, né Pedrão? Muito legal, muito legal. E às vezes fica preocupado, o nego é meio tímido, não sabe falar o idioma. Não precisa. Eu fui no restaurante e perguntei o que é isso aí. Não sabia dizer. O cara faz assim, meee. Queijo de cabra aqui, que é o famoso, insuportável. Quando ele fizer, mostrar o queijo, faz meee. Quando ele disser, yes, no, no good, no good. É, hum, it's good. Que figuraça, hein, alemão? Só que longe dos iniciantes ou de qualquer brincadeira, agora sim, chegou a hora de enlouquecer com um brasileiro que virou sensação das acrobacias aéreas. Um garoto de 18 anos. A terceira temporada que eu venho fazendo o Infinity Tuning, é uma das manobras mais difíceis do Parabéns de Acrobática. O garoto é fera mesmo, hein, alemão? Explica aí que manobra é essa? Parece até brincadeira de pular corda. O Infinity Tuning é uma manobra, é uma das mais difíceis atualmente. É uma manobra onde o piloto passa por em cima da vela e de costas, como se pulasse a corda. Saiba que até mesmo para os praticantes do esporte, isto é algo quase inacreditável. Imagine então fazer 286 voltas destas seguidas. Foi o que o argentino Hernán Pitocco estabeleceu como o novo recorde mundial. Foram sete minutos e quarenta contínuos. E tu teve que fazer uma preparação física para suportar quantos gestos o teu organismo foi exposto? Essa manobra carrega uns seis, seis, cheio e meio, em um momento curto, mas é muito, seis cheio, isso quer dizer que o teu corpo vai ficar seis vezes mais pesado do normal. Então, o que mais sofre nessa manobra é os braços, o pescoço, porque a cabeça pesa seis vezes a mais, e as costas. Então, depois de tantas voltas, você começa a sentir o efeito e o cansancio é muito grande. E também o coração, que manda sangue para o cerebro, também começa a sentir esse cansancio e a visão começa a ficar preta, o black art. Mesmo quando eu acabei a manobra, a metade da minha visão era escura. Loucuras que só os aventureiros dos ares conseguem nos proporcionar. E olha que a nossa passagem pela Copa Ícaro ainda nos rendeu um encontro pra lá de especial. O alemão conheceu o inventor de quase todas as outras manobras com parapente, o espanhol Raul Rodrigues, um corajoso. E para ti, qual é o futuro da acrobácia em parapente? No futuro, serão outras velas diferentes que hagan mais maniobras, e sobretudo em equipos, eu creio. Em síncron, há maniobras novas, seguro. Pois é, o mundo à parte que estamos mostrando nesta série da Copa Ícaro. Dos amantes do voo, que buscam a liberdade de estar nas alturas, mas que desenvolvem o esporte de forma muito profissional, movidos pela adrenalina. Continue nos acompanhando e assistindo a estas imagens impressionantes que você só vê aqui na RIC TV Record. Até a próxima semana, com mais emoções pra você. Tchau! Remember, remember, meh, no good, it's good, it's good.